Fala galera, aqui tem o que aconteceu, o que eu senti aqui, e hoje eu vou gravar Fifari, ó, vou jogar aqui Fala galera, eu vou ser aqui, porque meu irmão tava me chamando Falei pra ele calar a boca, tá parando meu vídeo Ele sabe que eu tô parando meu vídeo Se eu tô parando meu vídeo, eu vou ficar puta Cofre, galera, eu vou correr Ô louco De periquito Agora eu vou ser o periquito Vamos ir, galera Ó, qual será que eu jogo? Ó Vamos lá, rapiado É Tô indo Aí galera, eu tô muito Olha Galera Deixa eu tirar a música Que vai dar direito aos jatorais Isso daqui Tô moindo Galera, olha aqui Esse maluco aqui Não, eu vou dar de bom É muito alto, não pode Ó galera, tamo indo E eu tô nem aí E eu tô nem aí se eu não ganhar dinheiro Não Porque os caras me dão direito autoral do Fifari Tô nem Eixi Ninguém mandou eles botar Ganho direito de jatorais e não ganho dinheiro Tô nem aí Vou ver meu vídeo Então vamos ir, galera Ó Tamo indo Agora pode Aí Olha aí Tamo indo Será que o meu segmento vai conseguir Eu não posso tirar o quadrado Tamo chegando É aqui mesmo que eu vou ir Já tem um colete aqui Que isso, galera Tá vaga, mostra Ah não, não é colete O que é cheio de mim Tem que cortar Ó Tem arma Peguei uma panela Ó galera Vamos ver Vamos perder Vamos lá É mordilha Eu tenho certeza que eu não amo Que é a mordilha Ali que era Ele tá pensando que eu sou otário Matei, galera Matei Nossa galera Eu já tenho mais um Eu vou tentar me regenerar Vou tentar me regenerar Senão eu vou morrer Tamo indo Vamos pegar Cadê os malucos Esse colete é o melhor Tem Ali Tem um ali Eita Matei Matei Galera Matei Será que a gente ganha isso? Ó Tamo indo Vamos Vamos O chastro poderia ajudar Não ajudei nada Esse cuzão O chastro Tamo indo Eita nóis Tem um carro aqui Tô ouvindo no mapa Peguei o carro Pra ir pra Jade Ali tem um carro menor Você vê que eu pego Vou pegar Vou pegar E aí E aí Mata Não Não vou Matar de jacarrinho Porque os caras Ficam pulando Aí não tem como Opa Galera Tem ali Vou sair Tem pra aqui Ali Ali galera Ele tá pensando Que eu sou burro Ali 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 Vem Seu toche Ah Olha pra onde ele tá ali Boa galera Tirei dano dele Vamos pra aqui Agora é recover Vamos pra lá Opa galera Tem maluco brigando lá É nossa hora De chegar lá E matar todo mundo Na verdade não Vamos deixar eles brigarem Bora matar ele Boa galera Matamos Tô na hackeada Tinha um aqui Eu não sou sago Que eu tinha um aqui Vocês viram Vamos fugir então Eita pô Vamos Galera Tamo quase ganhando aqui Quase não Vai lhe melhor Vamos procurar Os malucos Com o nosso carro Jacarrinho é ruim Na hackeada Porque é muito Difícil Matar Os malucos É bom Despoio de jacarrinho Vamos procurar Tem que dar até já Golpe De jacarrinho Pra matar as pessoas Olha Nossa É um lugar bom Tem 24 pessoas E eu tô procurando Vamos jogar Na segura Tá diminuindo Vamos aí Que isso galera Tá muito insano isso Tá muito insano Melhor partida Que hoje Opa Que maluco Que maluco Bora Já caiu nele Ele não Tá vendo a gente Ele morreu Bora pegar Não entendi Maluco Morreu Mas o cara Também morreu Que isso galera Que isso galera Oh Sem sentido Opa Tem um ali Eu vi Bati o carro Só que continuar batendo Já era Vai explodir Tomara que a gente Tomara que a gente Esse carro é uma Média Aí ele bate Batendo Bora galera Jacarrinho Atopelei Nossa Morreu galera Oh Tem dois ali Vamos deixar Ali galera Vamos deixar Esbigar E aí a gente Mata Não galera Bora regenerar ainda Tem dois ali Eu vou lá Bora deixar Eles Te matarem Ali E aí eu mato Eles Vou te sobrar um Nossa galera Dei tiro Cadê os malucos Ali Tem ali galera Ali Vocês viram Galera Me dizem isso Me mataram com um tiro Galera Como isso Bora jogar uma partida Mais né Mais uma partida E aí Ó Duas partidas Cheio o PD Farou Acabou o vídeo Vamos ir galera Vamos indo Ó galera O maluco Me deu um tiro Eu morri Acho que aí Deu um hash shot Ó Um lá Ó Ó Coriço Agora vamos Na mata-mata Estamos indo No galera Vamos Vamos, FIFA vai logo Aí, vamos pegar Não, MP40 é impossível galera Eu não pegar MP40, é muito bom Tem muita vida aqui Olha Cadê eles? Ah, tem um aqui Vou pegar ele despercebido Boa, matei Matei meu primeiro Apareceu que tá na tela aqui Nossa galera É muito boa a satisão Na verdade ainda não é boa Eu prefiro MP40 Acho que acontece E apareceu que era o colete Galera, minha bomba explodiu em mim mesmo Galera, eu volto aqui Vamos matar os carros Sai TV TV ruim velho Ali galera Eita Tá em mortal Amalelo não tem como matar Galera, então Galera, eu não vi pra cima Ai É não galera Como é que o maluco Apareceu A página do nada Do nada Deixa eu ir rápido Tamo indo Nossa galera Nossa galera Galera, eu não vi pra lá 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 Na cabeça Boa Nossa Nossa Ai galera Eu não vi pra lá A mais gente tem que ver Nossa 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 Não vi pra lá A gente tem nenhum tiro Ele tá achando o pão Vai na fila do pão Agora eu vou matar ele Vou taxar ele Kill pro kill Já ainda tá falando Vamos ir Vamos pegar aí Vamos pegar aí Deixa eu ir Deixa eu ir Ali Ali Nasceu a menina Esse é Isso foi burrito Ah não Galera Ali o camper Em cima do tirado Porra Maluco o camper Que é cima do tirado Bora matar ele Lixo tá ali Em cima do que Do que eu acho que eu não te vi Se eu não vi Ponto Agora vai camperar Na rua Ai Aquele maluco aqui Achei maluco do time Não ajuda Não ajuda Como isso É Não tem como Matei Ele apareceu Ele tá te matando Ele tá te matando E aí E aí E aí Matei, galera. Uma caixa de guerreiro, galera. Bom, galera, eu vou parar o vídeo por aqui pra terminar, porque já tá muito grande o vídeo. Oi. Vou no coffee. Item invalido. Como assim? Item invalido. Eu ganhei, galera. Eu ganhei. Sacanagem do Fifari. Como assim, galera? Item invalido. Tchau. 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 Tchau, galera. Tchau.